Opa, errei. Perde Blueberry que chupo a loja. É uma pena. Aposto que aqui seria um lugar perfeito para uma loja. Anões em Vanaheim? Isso seria algo para se ver. Seria. Ah, caiu lá embaixo, velho. Foda-se. Ah, tá. Claro que loucura, achei um bagulho sem querer. Cara, qual é o seu poema favorito do Kavaze? Por que escolher o favorito? Sabe muito, né, Cleitão? A gente foi que eu derrubuei o bagulho, não foi aqui? Não lembro mais. E aí, Poe? O que eu derrubo? O que eu derrubo? Nossa senhora, mano. Fiquei escondidinho para eu não ver o bagulho e me... Me morrer. Eu tinha jogado esse antes? Nunca. Nunca joguei. Ai, caralho. Caralho, que susto, velho. Mano, me deixa em paz, cara. Segure, o quê? Ah, caralho. Mano, eu quero o Brock comigo, eu não quero mais outro, não. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Voltar aqui me traz lembranças do seu casamento. Gente chique e carida boa. Mas também lembro do seu irmão fazendo um escândalo. Por que você continua falando dele? O meu irmão não lhe diz respeito. Você entendeu isso? Ah, entendi tudo. Fazer uma dica... Marota em questão de armadura sem escolher o ganente? Pode. Mas eu não sei se eu vou usá-la porque... Eu tenho preguiça. Eu só quero jogar mesmo, velho. Usá-la. E aqui. Mano, como que tem um espaço enorme desse e não tem nenhum bagulhinho? Nada... Ih, o Brock, entra aqui! Uma dona inicial do jogo, acho que é de sobrevivência. Ela é uma das melhores visualmente e nos status. E é bem fácil de evoluir. É facilmente uma das mais bonitas do game. Essa daqui? Não é essa daqui? O que é isso? Ah, tá. Ah, tá. Falando em... Ah, não dá pra... Só dá pra... Só dá pra upar com os anão, né? Não dá pra upar por fora. Não dá pra upar por fora. É. É, ela não... Escorta. Eu sei como família pode ser difícil. Eu e o Sindri ficamos brigados tanto tempo que era como se eu não tivesse um irmão. Ah, eu admito que tenho parte da culpa nisso por ter me mandado. Mas isso nunca me impediu de pôr a culpa nele. Isso... sou familiar pra você? Aonde quer chegar? Meu Deus. Nossa, o senhor olha onde está Ah, parecido dois Nossa, o meu nariz está coçando tanto Mas ainda bem que eu vi isso Porque senão eu ia deixar pra trás Pensando Pensando Assim É isso, é um R? É um R ali, né? É isso, mano, exatamente Exatamente O Bok O Brok é engraçado Eu amo o Brok, mano Achei, easy Quando você chegar em alguma outra forja Tenta fazer o esquema Da armadura Vale a pena Tá Vida? Isso, isso Que armas ele obrigou os anões a fazerem Quanto foi só o Mione Um homem só consegue causar tanto dano assim E aí, Mime Posso ver se tem o sacão aí? Pode, mano É Isso aqui é um gorro Não é um saco, né? Mas Eu não estou com o saco aqui comigo agora Eu tentei achar um saco pra mostrar pra você Mas não tenho Aqui Aqui comigo agora, né? Chegou Deve ter brilho E o pau Ele era cheio de barcos Com pessoas vindas de outras vilas Eu nunca ouvi tão vazio Olha ele, meu pai Olha, tem outro Meu Deus, que bonitinho O que é isso? Agora não, cara Temos companhia O que? Tem companhia Ah, tá Nem tinha visto Mano, que porra é essa aqui? Caralho, não deu Não machucou Não machucou nada, cara E aí, bro Meu Deus É ótimo Meu Deus Sai Ai Que? Que que é? Nossa senhora Eu não quero mesmo Cara Quebra Caralho E aí E aí, Fael Eu tô jogando o PS4, mano O PS4 É E gilin Espere Se quiserem Continuar Inteiros É com você Grandão O seu povo Não quer visitas? Não Não são mais Me dá uma mão Não vai contar Isso pra ninguém Que bom Que o velho bro Tá aqui Pra salvar você Opa Merda Que? Que? Menino Acho que a gente devia ir atrás dele Fiquem atentas Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem não Desculpa, velho Eu sou Eu gosto de lute Pode lutear Tô esperando o PS5 vir pra Vem pra minha cidade Já tem no Brasil? Já lançou no Brasil? Tô aqui no preço que vai estar O PS5 ali Fica melhor comprar o 5 normal É, vai estar Vai estar 6 mil, né? Não vai ser 6 mil Ponto, né? Vai ser o preço padrão Que foi lançado na época, né? Agora o PS5 tá 3 mil e pouco 4 mil quase Quem é isso? O velho caolho Mandou outro deus Pra fazer o trabalho sujo dele? O Thor não podia? Não servimos a lote Não Escolheram um lugar perigoso Pra passear Não acha? Ora, ora Não precisa de ameaças, cara Ah, eu conheço essa voz Sabe Cortaria a sua cabeça Mas parece que cheguei tarde Ah, é? Achei que não fosse perceber, cara Eu lembro de você Frei? Você vendeu minha irmã Pra aquele Otário Foi um pacto de paz Ah É mesmo? E a paz? Hum? E onde é que tá minha irmã? Uma prisão em Asgard? Ao menos tá viva? Responde! Vai ter que pagar com sangue Ei, mano Calma aí O que é isso? Como pode Usar a voz dela? Sou eu, Ingvi Não temos tempo agora Só me escute Esses homens Estão a meu serviço Eu vim reivindicar O que tiraram de mim Já é tarde Você não pode Desfazer nada Eu posso Eu vou Agora Deixe-os passar Então Servem a minha irmã? Ah, irmão Quem não serve? Você ia me deixar pendurado Daquele jeito? Sua bruxa velha Ih Caralho Super amigos Acho que vou ficar por aqui mesmo Ah, vai, é Como quiser Cara, se não se importa Posso falar com o Lorde Infraína Caralho Já viraram um amigasso Você pensa que tá fazendo Montando uma loja na minha porta Um abraço quer dizer Que eu tô de bem com você E seu trabalho se criou Eu sou isso pra você ir E vir Vem nos corpos Você nem tem que agradecer Ih, minha família está aqui Podem não significar muito pra você Mas pra mim Não sei Vamos só ver A gente falar com ele Me deem um banho de lua Não sabia que os irmãos Routra tinham voltado Sinto muito termos começado errado, forasteiro Só costumamos ver a exe Um forasteiro A gente não vê muitos rostos amigáveis Isso Isso é um rosto amigável, certo? O nome dele é Kratos E não Os Aesir estão em Vanaheim? A gente tá sob ocupação desde... Perdi a conta Qual é o seu plano? Ainda tô pensando Cara, eu acho que eu posso ser útil aqui Se quiserem, meu conselho Tô aceitando qualquer coisa Sua missão vai ser bem mais tranquila sem mim Venha me buscar quando tiver terminado Tá bom Já que você tá ajudando a minha irmã Toma cuidado pra não ferrar tudo Ela não perdoa fácil É meio tarde pra isso, infelizmente Tá Vamos ver o que temos aqui Me fale do seu exército É, eu percebi isso Caralho Caralho Você sabe quantos são? Eu vou vir pra cá futuramente Nossa senhora Boa Boa, eu vou ver um baú aqui Vou Opa Eu sou analfabeta Ele não vai ter nada Uma diferença mínima Nem do 4-5 Tinha uma diferença relevante Ele não vai ter nada Tem algo que eu gostaria de dizer Pode falar A raiva que você sente do seu irmão Eu conheço isso bem Você tem um irmão O nome dele era Deus Quando éramos garotos Ele foi levado por dois deuses Obcecados por uma profecia Os deuses da minha terra Sempre costumavam matar Quando eu fiquei sabendo Que ele tinha sobrevivido Já era tarde demais Ele me odiava por achar Que eu o abandonei Mas eu nunca deixei de amá-lo Acha que a minha raiva É irracional Passou instantes com o Freire E já está do lado dele Eu não estou do lado Não Só está falando De um assunto Sobre o qual Não entende nada Caralho A diferença gritante do PS5 É que ele vai ser minúsculo Mano Caralho Nossa O vento está batendo no meu cabelo Já bateu na minha boca Está foda Tipo, tá foda Oxi Tem alguma coisa aqui? Ah, tem aqui Já mais lava do passado O pretão Óbvio, óbvio Eu joguei todos os jogos Todos mesmo Todos Eu joguei até na ordem cronológica Quando eu joguei o Ascension O Ascension é só para PS3 Ai, caralho Mas o resto eu joguei Tem, mano Tadinho Feito Eu sofreu tanto Nessa vida É foda Ixi, menino Mas ele não vai me machucar, né? Se eu não machucar ele Ele não me machucar Eu deixo machucar sim Óbvio, óbvio Claro, mas é claro Vai, menino Sai! Puta que pariu Agora o Friado não vai me ajudar Eu estou sozinho Eu estou sozinho Sem ninguém Vai, menino Não vai me ajudar Se vocês tem o peitoral aí Não vai me ajudar Aí, nice Óbvio, né, velho? Eu sou um aventureiro O que você acha? Uma pequena Ih, ganhou a chama do caos Nice Merda Ele dá pra quebrar Já quebrei uma vez Tá bom? Só estou tentando ajudar Não é preciso repetir os erros do passado Não preciso ouvir sobre seus erros Já cometi muitos por conta própria Olha, ele tem um filho Precisa de mim Hum Hum Mano Ai Mano, meu deus rei tá fechando, calma Não, caralho Tem vida Tem O que é que eu fiz? Eu não bagulho desse Calou, né? Tanta ânsia de me aconselhar, como se me conhecessem ou soubesse do que eu preciso A minha maior perda é culpa sua Por me salvar quando eu disse que não queria Era minha família, meu problema Sei que Baldur não era perfeito, mas ele era meu Eu sei Você sabe Acha que tem a mínima ideia da dor de perder um filho Sim, eu tenho Antes do atriz? O nome era Calaiope Calaiope? O que é o nome? Foi há muito tempo Esquece Eu nem devia perguntar Pois é, né?